E aí pessoal, opa, nossa slide aqui. Então hoje a gente vai falar de farmacodinâmica, tá lembrando que as últimas duas aulas a gente falou da farmacocinética, que é a parte que vai estudar como o nosso organismo age frente a um pharma, né? Ele vai estudar lá as partes de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Hoje a gente vai ver de uma maneira geral e essa aula é bem geral, ela é bem tranquilinha, pelo menos no meu ponto de vista, porque a gente vai ver de uma maneira geral como que um fármaco, como que uma droga pode atuar no nosso organismo, tá? Para gerar o efeito dela, para gerar, seja efeito terapêutico, efeito tóxico, enfim, mas o que que ela pode, onde ela pode atuar e como ela pode atuar, tá? É uma aula geral ainda, farmacocinética e farmacodinâmica ainda são quesitos gerais da farmacologia, então eu vou até falar alguns exemplos de drogas hoje, tá? Mas a gente não vai estudar nenhuma especificamente, eu só vou falar como exemplos, tá? Então, quando a gente fala em farmacodinâmica, a primeira coisa que a gente tem que entender que geralmente uma droga vai fazer com o nosso organismo, ela vai alterar de alguma forma a sinalização celular, tá? Ou seja, a droga ela vai atuar em alguma parte da minha célula que vai mudar a sinalização que essa célula produz, ou seja, vai mudar a parte interna dela, o mecanismo interno da célula, tá? Então, as drogas no geral, elas vão fazer um efeito celular, tá? Elas fazem um efeito celular lá numa célula e é isso que a gente estuda na farmacologia, esse efeito na célula, tá? E daí você pensa, são várias células tendo esse efeito, a somatória disso vai dar um efeito macro que a gente sente, enfim, um alivetador, enfim que seja, tá? Mas são efeitos celulares, então quando a gente pensa na farmacodinâmica, a gente vai ver como moléculas vão atuar lá na célula para mudar como essa célula funciona, tá? Então a gente sempre vai pensar em sinalização celular, já vou até adiantar aqui que para vocês da nutrição, a gente não precisa focar tanto em como que é essa sinalização celular, o que que acontece, quais enzimas que estão relacionadas, a gente não vai focar na sinalização em si, a gente vai focar no que causa alteração dessa sinalização, tá? E quando a gente falar de algumas drogas específicas mais pra frente, não na aula de hoje, a gente pode aí falar de algumas sinalizações específicas, tá? Mas na aula de hoje eu vou falar muito sobre sinalização celular, tá? Mas eu não vou focar como que é aquela sinalização celular, vou falar, ó, vai alterar aí o funcionamento da célula, vai alterar a sinalização celular e a maioria das drogas, já adiantando, vão fazer isso de alguma maneira, tá? Enfim, então já sabendo que na farmacodinâmica a gente vai falar bastante de sinalização celular, que as drogas vão geralmente atuar alterando essa sinalização celular, a gente precisa ver onde as drogas podem atuar, tá? E de uma maneira geral, elas vão ter aí 4, enfim, 4 ou 5 alvos, tá? Já vou falar porque aqui tem 5, mas são 4, na verdade. Eu vou juntar aqui os dois, eu vou falar proteínas integrais de membrana e material genético, tá? A gente pode colocar os dois na mesa, porque eles vão atuar via receptores, daqui a pouco eu vou falar de receptores com você, tá? Mas a proteína integral de membrana e material genético, eles vão ser dois tipos de receptor, não que o material genético seja um receptor, mas a gente já vai falar disso. Mas um fármaco, ele pode atuar em receptores, tá? Isso que eu quero dizer, então as proteínas integrais e o material genético que seriam atuação dos fármacos em receptores. Para atuar em receptor, daqui a pouco a gente já vai ver, mas ele pode ser um agonista ou um antagonista de receptor. Atuar em enzimas. Geralmente a gente tem fármacos que são inibidores enzimáticos, então vai lá inibir alguma enzima, inibir essa enzima, muda a sinalização. Canais iônicos, tá? Então tem fármacos que vão bloquear, canais iônicos que vão abrir. Tem fármacos que vão atuar em transportadores também, tá? Transportadores é quando faz algum tipo de canal iônico. É simplesmente um canal que ele tá aberto ou fechado, mas que vai entrar ou sair em íon. E transportadores vão estar relacionados aí com transportadores que fazem transporte passivo facilitado ou transporte ativo, tá? Então de uma maneira geral, os fármacos podem atuar em receptores. Receptores a gente vai falar mais daqui a pouco, aí é o alvo mais especial pra gente da farmacologia, tá? Então não vou entrar muito em detalhe aqui nesse slide. Mas daí nós podemos atuar em enzimas, tá? E enzimas, a principal forma que a gente tem um fármaco atuando enzimas é ele sendo um inibidor da enzima. Ou seja, ele se liga na enzima e aquela enzima não vai funcionar da maneira correta. Enfim, ele vai impedir que o substrato da enzima se ligue lá no ciclo ativo e a enzima não funcione, tá? Um exemplo disso seriam os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, eles são inibidores de uma enzima que se chama COX, ciclooxigenase. Enfim, a gente vai ver na aula de anti-inflamatório como eles funcionam. As estatinas também, que são inibidores da HMG-CoA-Redutase, que é uma enzima relacionada com a produção de colesterol hepático. Então a gente tem alguns fármacos aí que atuam em enzimas, tá? Canais iônicos. A gente vai ter fármacos que vão atuar aí bloqueando canais iônicos. Ou seja, fechando esse canal, impedindo que ele exerça a sua ação, tá? Alguns diuréticos, por exemplo, vão atuar dessa forma. Eles bloqueiam lá o canal que faz reabsorção de sódio, ósido de reino, enfim. A gente vai falar isso na aula de diuréticos, tá? Mas esse bloqueio de canal iônico também pode acabar levando aí a uma alteração celular e que vai dar um efeito fisiológico, tá? E transportadores, a gente vai ter alguns fármacos que atuam em transportadores. De novo, transportador é alguma proteína integral de membrana que faz ou difusão facilitada, né? Ou transporte ativo, tá? Bem aqui, é uma droga que a gente não vai falar, mas pra ficar mais claro pra vocês, a gente tem os digitálicos. Eles são utilizados pra insuficiência cardíaca crônica. Que eles atuam na bomba de sódio e potássio. A sal é a bomba de sódio e potássio, lá que usa ATP pra fazer transporte ativo de sódio e potássio, né? Fica jogando o sódio pra fora da célula e o potássio pra dentro. Isso é contra o gradiente, né? Porque a gente sempre tem mais sódio fora, menos dentro. Então a gente tem um fármaco que ele inibe essa bomba de sódio e potássio. Ele vai ser um fármaco que atua em transportador, tá? Então, de uma maneira geral, os fármacos podem atuar nesses quatro autos. Receptores, enzimas, canais iônicos e transportadores, tá? Enfim, dentro de cada um deles tem variações. Aqui nesse slide pode ver aqui os tipos que podem atuar enzimas e transportador, enfim. Eu falei do que acontece mais, tá? Enzima é um inibidor, transportador também é um inibidor, um bloqueador. Canal iônico é um bloqueador. E receptores vão ser agonistas ou antagonistas, tá? Só que tem uma coisinha. Quando a gente pensa em receptor, o receptor é o alvo farmacológico, que é o mais precioso para a farmacologia, tá? Então, quando a gente fala em receptor, eu tenho que falar um pouquinho mais de receptor. Enzima. Inibidor é o principal, a gente vai ver inibidores enzimáticos na sua grande maioria. Canal iônico, a gente vai ver bloqueadores de canal iônico. Transportadores, a gente vai ver inibidores. Tem outros tipos de atuação nesses três autos? Até tem, tá? Mas é mais raro, enfim, são coisas mais específicas. Então, para a enzima, para canal iônico, para transportador, o fármaco sempre vai ser algo que vai bloquear o inibir esses caras, tá? Agora, receptor. Receptor já é um pouco diferente. Porque a gente tem quatro tipos de receptores, tá? E cada um deles vai poder responder a determinados agonistas ou antagonistas. Quais são esses tipos de receptores? Eu vou falar aqui rapidamente. A gente vai falar cada um deles especificamente. Mas a gente tem os receptores acoplados a canais iônicos ou ionotrópicos, que eles nada mais são que um receptor acoplado a um canal iônico, tá? Então, tem lá o receptor e o canal iônico. E esse canal iônico abre e fecha de acordo com como você mexe no receptor. Nós temos os receptores acoplados a proteína G, que são super importantes aí no estudo da farmacologia. A gente não vai focar tanto, porque esses caras é sinalização celular pura, tá? Mas são receptores que vão acabar alterando a sinalização celular da célula, alterando o funcionamento da célula. Isso vai acabar gerando algum efeito. Daí nós temos os receptores enzimáticos ou ligados à quinase, que eles nada mais são que uma enzima. Quando você tem lá o agonista ligando, vai ativar a enzima. Já vamos falar sobre isso. E os receptores nucleares ou citossólicos, que vão ser receptores que vão dar a... Vão exercer a ação no material genético, tá? Enfim. Então, aqui estão os quatro nomes deles, né? Os acoplados a canais iônicos ou ionotrópicos. Os acoplados a proteína G ou metabotrópicos. Os enzimáticos e os nucleares ou citossólicos, tá? Mas pra gente falar dos receptores, antes a gente tem que entender o que atua nos receptores. Que vão ser os agonistas e os antagonistas, tá? Vou falar um de cada vez. Aqui é o antagonista e aqui é o agonista, tá? O que é um agonista? Um agonista vai ser uma molécula, aqui a gente está considerando como droga, né? O dedo de droga, que vai se ligar ao receptor. Então, a molécula vai lá, se liga ao receptor. O receptor geralmente é uma proteína integral de membrana. No caso do citossólico, não. Mas esse vermelhinho aqui seria o nosso agonista. Ele se liga ao receptor e ao se ligar ao receptor, ele vai gerar uma resposta celular. Ou seja, ele se ligou ao receptor. Que receptor vai, se é acoplado ao canal iônico, vai abrir um canal iônico ou fechar um canal iônico. Se é da proteína G, vai alterar lá a sinalização da célula. Se é acoplado à enzima, vai ativar aquela enzima. Se é nuclear, vai mexer lá com o material genético, vai mexer com a transcrição gênica. Mas o agonista, ele faz com que o receptor responda. Ele gera uma resposta. Então, o agonista, para a gente, existem mais de dois tipos de agonista, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Existe o total, o pleno, o parcial e o inverso. Mas não vou entrar em detalhes, porque cada um é esse. Depois, se vocês quiserem, vocês podem até perguntar. Mas, para a gente, o importante é saber que um agonista é uma molécula que vai se ligar ao receptor e gera uma resposta. Quando a gente pensa no funcionamento do nosso organismo, na fisiologia, o nosso corpo, ele funciona a partir de receptores. Vocês já devem ter ouvido falar de receptores na aula de neurofisiologia, de fisiologia, a própria medita, enfim, a gente tem receptores no nosso corpo fisiológico. Os receptores, eles fazem parte da formação da maioria das nossas células. E, quando a gente fala agonista, a gente tem agonistas fisiológicos. Então, a maioria dos fármacos que a gente vai ver, o que eu quero dizer aqui, a maioria dos fármacos que a gente vai ver, não vão ser agonistas. Existem fármacos que vão ser agonistas, mas a grande maioria dos fármacos que a gente vai estudar aqui ao longo do semestre não vão ser agonistas. Eles vão ser o contrário. Eles vão ser antagonistas. O que que seriam antagonistas? É uma droga, uma molécula, que se liga ao receptor. Ele vai se ligar ao receptor, enfim, em algum local do receptor. E, ao se ligar ao receptor, ele não vai gerar resposta. Lembra, o agonista, ele gera a resposta. O antagonista, ele não gera a resposta. Ou seja, o que um antagonista faz? O antagonista, ele, de uma maneira bem simplória, para vocês entenderem, ele vai impedir, ele não vai deixar com que o agonista faça a sua ação. Ele bloqueia. A gente chama até o antagonista, às vezes, de bloqueador de receptor. Mas o termo correto é antagonista. Ele não deixa aquele receptor ser estimulado por agonista. Então, o antagonista impede que o agonista atua. Como eu disse, a gente vai ter vários agonistas fisiológicos. Nosso corpo tem receptores e responde a receptores. Então, a gente tem várias moléculas no nosso corpo que são agonistas fisiológicos. Vou dar exemplos. Adrenalina, insulina, glucagon, os hormônios, no geral, e os neurotransmissores, glutamato, dopamina, serotonina, gato, enfim, eles atuam, eles geram a resposta via receptores. Então, esses caras são agonistas fisiológicos. A gente tem e vão atuar nos receptores. Se eu quiser diminuir a resposta de um desses caras, basta eu dar um antagonista do receptor que esse cara atua. Por quê? Vamos lá. Se eu der um antagonista, não existe desse jeito geral que eu estou falando, mas se eu der um antagonista de adrenalina para alguém, o que isso vai causar? O que o antagonista de adrenalina causaria? Ele não deixaria a adrenalina atuar nas células. Ele não deixaria a adrenalina atuar nos receptores dela. Então, um agonista, ele vai ser uma molécula que se liga ao receptor e gera uma resposta celular. E essa resposta celular vai gerar um efeito fisiológico. Lembra? A gente falou lá, sinalização, enfim, é numa célula, mas você está juntando várias células fazendo aquilo, você tem uma resposta fisiológica, uma resposta macro. O antagonista, o que o antagonista faz? Ele liga o receptor e não gera a resposta celular. Ele impede que o agonista gere a resposta celular. E daí tem uma coisa interessante aqui. O antagonista, ele não gera a resposta celular, certo? Mas ele leva a um efeito fisiológico. Qual que é o efeito fisiológico que o antagonista leva? É o contrário do que o agonista levaria. Então, sei lá, se você tem um agonista que estimula a contração muscular, seu dom antagonista, ele não vai gerar resposta celular. E ao não gerar essa resposta celular, o efeito fisiológico que eu vou observar é o contrário. Ele vai ter um relaxamento. Então, não confundam resposta celular com efeito fisiológico. Tanto o agonista quanto o antagonista vão gerar efeitos fisiológicos. Vão gerar respostas no nosso organismo. Agora, o antagonista, ele vai gerar o efeito impedindo que eu tenha uma resposta celular. E o agonista vai gerar esse efeito estimulando uma resposta celular. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de cada um dos quatro tipos de receptores que nós temos. Vou começar aqui com os ionotrópicos ou acoplados a canais iônicos. E já vou adiantar que vai ser bem geral. Nas aulas, quando a gente precisar falar mais desses receptores em determinados fármacos, eu falo um pouquinho mais sobre eles. Mas a gente não vai aprofundar tanto neles. Eles são super importantes para a farmacologia, mas eles estão muito mais relacionados com a sinalização intracelular, enfim, com coisas mais específicas do que com o efeito fisiológico geral do pharma. Então, para vocês, a gente vai falar bem de leve aqui desses receptores. Eu não vou aprofundar tanto na sinalização mesmo, a parte mais, que eu acho mais divertida, mas que vocês geralmente ficam com medo da farmacologia. Então, vamos lá. Receptores ionotrópicos ou acoplados a canais iônicos. Eles são proteínas de membrana. Então, eles são lá integrais de membrana. E quando você tem lá o agonista ligando ao sítio dele, ao sítio do receptor, esse canal de membrana vai abrir. Geralmente, ele abre. Pode ter alguns que fecham, mas geralmente ele abre. Então, o agonista se liga lá, pum, canal abre. Exemplos. A gente tem o receptor de glutamato, receptor de GABA, GABA-érgico, receptor de acetilcolina, receptor nicotínico. E eles têm essa cara aqui. São proteínas integrais de membrana. Onde você tem lá o sítio para ligação aqui é um nicotínico, um receptor nicotínico. Tem acetilcolina aqui. E no meio eu tenho lá um canal iônico. O que acontece? Se a acetilcolina se liga, o canal iônico ele abre. No caso do nicotínico, o canal iônico de sódio. Ele vai abrir, o sódio vai entrar na célula. Se não tiver acetilcolina, provavelmente esse canal vai estar fechado. É isso. Então, o receptor ionotrópico, ele está acoplado a um canal iônico. E quando o agonista se liga a esse receptor, esse canal iônico ele abre, geralmente. Exemplo disso que eu estou falando aqui, o receptor nicotínico. Ele é o receptor que a gente tem nas nossas, enfim, na maioria das nossas sinapses de sistema nervoso periférico. O receptor nicotínico é aquele que faz com que o potencial de ação passe de um neurônio para o outro. Quando a gente pensa lá na estrutura do sistema nervoso autônomo, você tem lá os receptores colinédicos, em cima, todo o caminho que o nervo vai seguir, ele é feito por alguns neurônios. Esses neurônios, eles se comunicam entre si a partir de receptores nicotínicos. O receptor nicotínico, ele abre canal de sódio. Quando você abre canal de sódio, entra sódio para caramba dentro do neurônio. Se entrou sódio, você vai disparar um neurônio que chama potencial de ação. Entra sódio, depois se aportasse. Mas aqui é só como exemplo. A gente, na aula, lá para o fim do semestre, a gente vai falar de receptor gabaérgico. Dei um eu, volto, puxo isso daqui também. Aqui é só como um exemplo, mas o que eu quero que vocês saibam é o seguinte, o mais importante para vocês entenderem. Receptor ionotrópico. Ele é acoplado ao canal iônico. Então, se o agonista vai lá e se liga a ele, esse canal iônico, pum, abre. O mais básico é o que a gente tem que saber. Tem alguns receptores que o agonista fecha, enfim, mas são mais raros. Geralmente o agonista se liga a esses receptores e o canal que está lá, pum, ele abre. E daí vai depender do canal iônico, enfim, que for o íon que ele vai carregar. Receptor metabotrópico ou acoplado à proteína G. Esses receptores aqui, na minha opinião, são os mais legais porque eles são completamente relacionados com sinalização celular. O que é um receptor acoplado à proteína G? Um receptor acoplado à proteína G é um receptor, é uma proteína integral de membrana. Então, aqui se a gente ver essa figurinha, a parte aqui é o receptor. Aqui em cima seria onde o agonista se ligaria. Quando o agonista se liga aqui, ele vai passar uma mensagem para uma proteína que fica grudadinha aqui na parte intracelular, que chama proteína G. E essa proteína G, ela vai... Aqui tem um exemplo. Ligou, a proteína G, ela se desloca do receptor. Está vendo? Aqui no começo tinha a proteína G. Ela é trimérica, alfa, beta, gama, enfim. Vou entrar dando um metro aqui. Mas essa verdinha, a proteína G, ela está ligadinha ao receptor. Quando o agonista se ligou, depois de um tempo vão sair aqui as duas subunidades e vão lá ativar targets, vão ativar alvos, vão alterar a sinalização celular e isso gera um efeito. Então, esses receptores são acoplados a essa proteína G, que é super importante na sinalização celular. Então, o que acontece? Quando o agonista se liga ao receptor, eu vou ter essa ativação da proteína G e as subunidades dela vão atuar em diversos sistemas da nossa célula, alterando a sinalização celular. Então, esses receptores são os mais relacionados com sinalização celular. O efeito deles é super relacionado com sinalização celular. Aqui tem só um exemplo para vocês verem. A gente tem vários tipos de proteína G. A cada proteína G pode atuar em um mensageiro secundário, que a gente fala, em um alvo secundário, para gerar uma sinalização diferente. De novo, eu não vou entrar no mérito de sinalização celular. Mas, enfim, só para vocês terem efeito aqui, a proteína G, enfim, ela se desloca do receptor e dela geralmente ativa uma enzima. Essa enzima vai pegar um substrato que já está na célula, gerar lá um segundo mensageiro, que a gente chama, e esse segundo mensageiro ativa alguma coisa na célula que estava inativa, e isso vai fazer com que a célula gere um sinal. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente tem receptores metabotrópicos que controlam a contração cardíaca. Então, quando eu tenho a estimulação desses receptores, a gente vai aumentar o cálcio dentro do coração, e isso vai aumentar a força e frequência de contratilidade. Então, é só um exemplo. De novo, eu quero que vocês entendam aqui, saber que um receptor acoplado à proteína G, você tem lá o receptor, vem um agonista, se liga esse receptor, essa proteína G vai ser ativada e vai alterar a sinalização celular de alguma forma. E essa alteração da sinalização celular vai acabar, enfim, a somatória de várias células sendo alteradas, vai acabar gerando um efeito fisiológico para a gente. Os receptores adrenérgicos, a gente vai falar deles, todos os receptores adrenérgicos são acoplados à proteína G. São receptores de adrenalina e noradrenalina. Bom, daí nós temos os receptores enzimáticos. Esses daqui são mais simples. Eles são receptores ligados à enzima. Enfim, as enzimas ou são quinases, que são enzimas que adicionam fosfato, e não vão entrar no mérito, daí tem a tirosina, serina, a triomitinase, ou a guaniliciclase, que são enzimas que formam GMP, que é uma molécula importante para a nossa sinalização celular. De novo, como eu disse lá no começo, essa aula é toda voltada para a sinalização celular, mas a gente não está focando, porque eu acho que não é mérito da nutrição entender aí todas as vidas de sinalização celular. Enfim, mas o que são esses receptores? Eles nada mais são do que enzimas. Eles geralmente são, eles podem ser diméricos ou monoméricos, mas enfim, sendo dimérico ou monomérico não importa tanto. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, esses caras funcionam da seguinte forma, o agonista se liga a eles, eles são enzimas. Esses receptores, eles são enzimas, eles têm atividade enzimática. Só que se não tem agonista ligado a ele, essa enzima está inativa. Enfim, ela simplesmente não funciona. O agonista, ele se liga a esse receptor e aquela enzima que ele é, ele é uma enzima, só que ele está inativa, quando o agonista se liga a ele, a enzima fica ativa, vai, enfim, realizar a reação dela, vai catalisar a reação que ela está responsável e isso vai alterar a sinalização celular. Receptores que atumam dessa forma, receptores de insulina e de glucagon, os dois são receptores enzimáticos. Então, se ligou lá o agonista, ativa aquela enzima, a enzima vai gerar uma resposta. Então, esses daqui, o importante é saber que, de novo, são enzimáticos, são enzimas, quando o agonista se liga, aquela enzima é ligada e vai gerar a resposta. Essas daqui, assim, insulina e glucagon são super importantes, os hormônios, os receptores enzimáticos que a gente tem no nosso corpo são importantes, mas, do ponto de vista farmacológico, a gente não vai ter tanto fármaco que atua nesse tipo de receptor. Existe, mas não é tanto. Bom, e para fechar, a gente tem os receptores nucleares ou citossólicos, que eles são receptores que diferentes, dos enzimáticos, estão na membrana, certo? Ou seja, o agonista não precisa entrar na célula, só precisa atuar aqui na parte externa da membrana. Os ligados à proteína G também estão na membrana e os ionotrópicos, que também estão na membrana, então, ionotrópico, metabotrópico e enzimático, eles são proteínas integrais de membrana. Já os receptores nucleares, eles são receptores citossólicos, eles ficam lá no citoplasma. E quando o agonista consegue entrar na célula e se ligar a esse receptor, esse receptor vai ser encaminhado para o núcleo e vai mudar a transcrição gênica. O que é isso? Vamos lá. Então, tem aqui o nosso agonista, que é um hormônio, no caso. Ele precisa entrar na célula para atuar no receptor. O receptor é esse negocinho aqui que está no meio. Vai ligar no receptor. Daí, enfim, tem receptores que são monoméricos e diméricos, não importa tanto para a gente. Mas se ligou o receptor, esse receptor com o agonista vai ser encaminhado lá para o núcleo, para o nosso material genético. E ele vai alterar a transcrição gênica. O que é alterar a transcrição gênica? É alterar os RNAs mensageiros que aquela célula produz. Então, aquela célula, sem a ação desse receptor, ela estava produzindo os RNAs mensageiros A, B e C. Quando chega esse receptor, passa o sinal para a célula. Continua produzindo A e o B, mas o C, C para de produzir e produz ainda o X e o Y. vai mudar a quantidade e quais RNAs mensageiros são produzidos pela célula. Então, isso é alterar a transcrição gênica. Beleza, mas o que isso vai dar no final das contas? Se a gente lembrar o RNA mensageiro, ele vai sofrer um processo que chama tradução, que é pegar esse RNA mensageiro e converter a informação dele em uma proteína. Então, alterar a transcrição gênica indiretamente é alterar a população de proteína naquela célula. Então, a célula, no final da conta, ela vai começar a produzir determinadas proteínas, vai parar de produzir outras, ou vai aumentar a produção de proteína geral, vai diminuir a produção de proteína geral. Mas o receptor nuclear, ele vai alterar a transcrição gênica e ao alterar essa transcrição gênica, ele acaba por alterar a população proteica da célula. Esse daqui a gente vai ver na aula de anti-inflamatório esteroidal, vou falar muito mais dele, acho que ele ficou mais claro na aula de anti-inflamatório esteroidal, porque a gente consegue falar com os exemplos. De novo, essa aula a gente está vendo geral onde os fármacos podem atuar e como que eles vão atuar lá. E daí, para finalizar essa aula, a gente tem que falar um pouquinho de regulação de receptores, principalmente de um processo que se chama dessensibilização. O que é isso? O que é dessensibilização? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Dessensibilização é um mecanismo de defesa da célula. Como assim? Vou passar o slide aqui para vocês entenderem. Você tem uma célula, enfim, tem vários receptores, não precisamos falar aqui, mas se você tem uma superestimulação dos receptores dessa célula, seja de um ou de todos que ela expressa. Essa superestimulação, se você ficar estimulando a célula pauleira, isso daqui pode levar a danos celulares ou até a morte da célula. Então, superestimulação, quando eu tenho uma estimulação contínua, uma estimulação grande contínua no receptor, isso pode levar a danos. Leva a danos, pode até levar a morte da célula. O que a nossa célula faz para se proteger isso? Ela faz esse mecanismo de defesa que a gente chama de dessensibilização. O que é essa dessensibilização? Ela vai acontecer principalmente por conta da endocitose do receptor. O que é isso? Endocitose do receptor. Os receptores, eles estão na membrana, certo? Daí estão lá sendo superestimulados, está vindo estímulo para caramba para aquela célula, certo? Entrando estímulo para caramba. Como que a sua célula vai se proteger? Ela fala, putz, está vindo muito estímulo. Tira receptor daí. Então a dessensibilização nada mais é do que tirar os receptores que estão na membrana e colocar dentro da célula. Daí a célula para de responder. Esse processo de dessensibilização está muito mais relacionado com os receptores ionotrópicos e metabotrópicos e enzimáticos, os três, e pouco relacionado com os nucleares. Pode até ter dessensibilização de receptor nuclear, mas é, enfim, é mais difícil. Estão mais relacionados com os receptores integrais. Então a dessensibilização tem um puto estímulo, um superestímulo na célula. Sua célula iria morrer por causa disso. O que ela faz para se proteger? Tira os receptores da membrana. Porque se não tirar os receptores da membrana, o agonista lembra desses receptores, não entra na célula, ele não vai ter quem estimular ali e essa superestimulação tende a diminuir. Beleza. Por que isso é importante? Esse processo de dessensibilização está muito caracterizado, um negócio que a gente chama de tolerância na farmacologia que vocês conhecem mais por vício. A grande maioria das drogas que levam a algum tipo de tolerância ou vício, elas vão levar por meio desse caminho aqui. Se vocês já ouviram falar, enfim, de drogas de abuso e tal, o que geralmente o usuário dessa droga está sempre procurando? Ele experimentou a droga, enfim, teve lá os efeitos que ele achou legal. Depois, nas próximas vezes que ele vai experimentar, o que ele está sempre buscando? Ele está buscando aqueles efeitos que ele teve da primeira vez. Só que a grande maioria das drogas de abuso, elas superestimulam a célula, elas fazem isso daqui. Então, o que a minha célula faz em resposta quando eu uso uma droga de abuso? Ela dessensibiliza os receptores que aquela droga está atuando. Então, o cara foi lá, primeira vez, usou, deu lá o efeito. Ele vai usar uma segunda vez, ele quer ter o mesmo efeito que ele teve da primeira vez. ele vai ter o mesmo efeito se foi dessensibilizado? Provavelmente não. Então, o que ele vai fazer para tentar ter aquele mesmo efeito? Aumenta a dose. Aumentou a dose, sua célula dessensibiliza mais. Desensibilizou mais. Vai ser mais difícil do cara ter aquele efeito. Isso vira um ciclo vicioso, ele sempre vai aumentando a dose, dessensibilizando mais, o que acaba levando ao vício. tem drogas que fazem isso com mais facilidade, tem drogas que fazem menos, vai depender de um indivíduo para um indivíduo, mas a grande maioria das drogas de abuso, elas levam a tolerância ao vício por conta desse mecanismo de dessensibilização. Bom, pessoal, então a aula de hoje foi isso. Qualquer dúvida vocês me perguntem aí. Enfim, estou disponível. É isso aí. Para a gravação aqui. Vamos lá. Falou! Falou!